Boa noite, a gente vai ter mais uma vez na unidade de salvos feridos, com mais uma vez que eu estou aqui, a gente vai ter que ser voltado para levar o palinário, a atenção primária aqui nessa árvore de alívio, aqui nos tempos, e a gente tem visto a satisfação dessa população pelo nosso atendimento. E isso é o que nos satisfaz para lembrar esse atendimento que eu tenho. A gente vai ter uma população, ela está atendendo, hoje a gente está atendendo, a gente está atendendo, a gente está atendendo, então é isso que, para a gente estar atendendo aqui, está trazendo uma saúde, melhor qualidade, para o nosso atendimento. Por toda a cidade se vê, a verdade é uma só, São Bento do UNA, crescendo e mudando para melhor. Quem vem a São Bento se encanta, com a cultura e a poesia, São Bento do UNA melhora. O cidadão não trabalha no ensino, ele tem sua qualidade, com a ver a luz, aí ele tem pedido para a gente fazer a consulta, e quero dizer a vocês, que não tem coisa melhor do que essa gente que está aqui, né, porque graças a Deus, graças a Deus, a prefeita fez uma coisa muito boa, que no lado da gente que está aqui, eu quero muito, muito, fazer a gente que está no hospital, a gente está atendendo, a gente está atendendo aqui, sem meditamento, tem que fazer a gente, até agora, no momento, eu não vi ninguém reclamando de nada. A gente está aqui na quarta-feira, aqui no curso de Saúde de Ferreira, quando a gente está chegando aqui, vai haver essa perfeita de pessoas aqui, a gente está atendendo aqui, a gente está atendendo no local, entendeu? A gente está atendendo aqui, para evitar transtorno. A gente está fazendo rondes no local, para evitar que venha causar alguns elementos, a gente está atendendo aqui, na redondeza, entendeu? Aí, quando eu enxergo o procedimento aqui, a gente já passa para outros locais. Cada dia, é São Bento do U, na Terra Boa!